Fala galera, JJJ, JJJ, Joe, Joe Jack mais uma vez e aqui estão os ingredientes aí para montar esse bolo que vai ser essa guitarra ultra leve. Temos aqui o braço, o corpo, escudo com as partes todas que precisa, escudo de trás, a canoa, o negócio de segurar a correia, os parafusos, isso aqui é a caixinha que precisa por causa disso aqui, ultra leve também, string tree, tarraxas, a parte de trás aqui do braço, molas, coisas da ponte, parafusos, tudo aí. Agora é montar. Muitas dessas peças aí vieram da kit caster porque eram muito leves. Isso aqui é da kit caster, isso aqui é da kit caster, isso aqui, isso aqui, muita coisa veio daqui, todas as peças foram pesadas para ver se eram as mais leves que eu tinha mesmo. Essas moldas, por exemplo, escolhi botar duas só ao invés de três, porque é normal colocar três, mas muita gente usa duas, então vou botar duas. Finalmente, então, com a guitarra que eu tentei fazer com que fosse a Stratocaster mais leve do mundo. consegui, não sei, sei lá. Eu não sei qual é a Stratocaster mais leve que existe, mas essa aqui está bem leve. Ficou bem leve, dá para sentir, eu pego na mão e dá para ver que ela está muito leve. É o tipo da coisa que é interessante para quem, sei lá, não quer carregar peso por muito tempo, ou não pode, problema de coluna, sei lá. Não é o meu caso aqui, mas assim, é bom ter essa opção. Bom, com relação ao peso, será que eu consegui chegar nos 2.500 que eu queria? Vamos fazer o teste agora. Está ali zerado, né? Vou botar aqui. É bem difícil de não apoiar, né? Não fazer força nem para cima nem para baixo. Qualquer coisa que eu encoste aqui muda um pouquinho. Mas é por aí, 2.555, 2.554. Bom, 2.554, mais ou menos isso. Então, assim, é um pouquinho mais do que eu queria, mas é besteira, né? 54 gramas a mais, não tem problema nenhum. Está dentro da ideia e é uma coisa bem leve. Realmente, é um peso para guitarra, para uma Stratocaster. E tem que ver o seguinte, né? Não é uma Stratocaster, sei lá, não é vazada, não é... É uma Stratocaster standard, padrão. Tem nada aqui que não seja absolutamente padrão. Ok, o Redstock é de tele, né? Vocês vão dizer, mas, pô... Aliás, gostaram do logo aí? Bom, até o logo eu economizei peso, né? Pequenininho. Seguinte, deixa eu falar um pouco, então, sobre como ficou isso aqui. Como eu já tinha adiantado, a maioria das peças aqui são as que vieram na KitCaster. Na verdade, houve uma troca, né? O que tinha nesse corpo aqui eram peças boas, pesadas e tal, que eu botei lá. E as peças que vieram na KitCaster, a maioria era muito leve. Isso aqui, por exemplo, era muito leve. A ponte era a mais leve que eu pude encontrar. Isso aqui, a alavanca é a mais leve que tem. Até os nobs eram mais leves. Eu só não comprometi os captadores. Eu tinha captadores mais leves do que esses aqui. Mas eram muito, muito, muito ruins. Aí eu achei que não valia a pena ganhar umas, sei lá eu, 20 gramas pra colocar captadores muito ruins. Então os captadores eu coloquei um nívelzinho acima dos piores que eu tinha, que eram mais leves. Esses não são tão ruins. Esses aí, esses captadores vieram numa Squire. Affinity. A Affinity é, eu acho que é o segundo passo da Squire, né? Tem a pior, depois a Affinity, depois a Standard. Então assim, não são captadores muito bons, mas não são muito ruins não. Não dá pra tirar um som, eles são bem levinhos. Então assim, eu acho que eu fiquei satisfeito com esse balanceamento que eu fiz aí na parte dos captadores. O resto, realmente, eu usei potes pequenos aqui. E tudo, 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 mais leve, o switch era o mais leve que eu tinha. Eu acho que dificilmente dá pra construir uma Strato Standard, com três captadores, com todas as ligações normais, com ponte trembo, alavanca e tal. De modo que ela fique mais leve do que essa daqui. Realmente, eu acho que não dá. Não dá pra economizar muito mais no peso sem ficar com uma guitarra muito esquisita. Porque isso aqui é uma Strato padrão, cara. Não tem nenhuma diferença fundamental de uma Strato Standard, né? Não sei o Redstock. Mas é uma Strato Caster, cara. Então acho que não dá pra fazer mais leve do que isso, não. Não dá pra economizar muito mais, não. É isso aí. 2.500 parece ser uma espécie de limite aí, onde você pode ter uma Strato Caster padrão. Ô Jota, você aconselha então comprar esse corpo aqui? Não, cara, não aconselho, não. Esse corpo aqui, ele... Assim, o legal dele é que ele é leve, mas ele não é grande coisa, não. Eu já mostrei algumas vezes. Isso aqui dá... Olha só o que deu aqui. Isso aqui não é culpa minha, não. Isso aqui é... Ficou assim. Não veio assim, não, hein. Isso aqui ficou assim. Não é por fora, nem por dentro. Eu não sei o que aconteceu aqui com a pintura. Reagiu mal. O corte dela não é... Não é muito padrão. Dá pra ver que tem umas barbeiragens aqui no corte aqui. Não é muito sutil aqui, não. Ele chega a dar uns degraus. Não é o melhor acabamento, não. Assim, eu... Tudo bem, né. Tem o lance de ser leve. Mas é a única vantagem desse corpo aqui. Ser leve. Porque o corte dele é um pouco esquisito. A pintura deu esse problema. Né. É que não é suave aqui, ó. Olha só essa curva aqui. Parece que tem um degrau aqui, né. Uma tchum, 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 né. É arredondado e tal, mas não é... Não é como deve ser uma... Um corpo de Stratocaster, né. Eu tenho corpos aqui bem mais... Bem feitos e bem esculpidos, né. Do que esse aqui. Tinha aquele problema daquele bico aqui que eu tirei em outro vídeo. Bom, tem esses detalhes. Eu sou chato. Eu reconheço que eu sou chato com essas coisas. Se você não for, beleza. O grande lance desse corpo é a leveza. E o som. Pra quem gosta aí de Tony Wood e tal. O som dela é sem... É um som bem... Fica um som bem acusticamente interessante. Agora, quando liga aí é outra história, né. Aí eu não vou entrar nesses detalhes, não. Agora, é... Eu sei, vocês querem ouvir o som, né. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma série. As Minhas Guitarras Montadas, tá. Muita gente me pediu isso. Já há muito tempo. Vou mostrar então as minhas guitarras montadas. As guitarras que eu montei. E aí eu mostro o som. Falo um pouco mais dela, tá. É isso aí. Até a próxima. Aquele abraço. Até a próxima. Vamos lá.